Música Olha lá, eu faço água aí, olha lá Música Bom, e aí melhores, tudo já com vocês nessa vibe aí, que eu começo o vídeo, jogando aqui um Raspberry, lembrando que hoje eu vou fazer aqui a atualização de preços dos consoles aqui da loja E também vou falar agora, pra abrir o vídeo, vamos falar do Raspberry Pi, tá bom? Então, é, mas antes de mais nada, já vai deixando aquele like aí, beleza? Se inscreve no canal, no canal da loja também, que tá na descrição, tá? E siga as redes sociais deles, beleza? Pra você ficar a par de tudo E também tem o WhatsApp da loja, caso vocês queiram um contato aí, né, melhor com eles, tem o WhatsApp que vai tá no vídeo aí o tempo todo, beleza? Aí ó, se você é que nem eu, um soldosista, cara, gosta de games retro aí e quer dar aquela economizada, né? Que a gente sabe que hoje em dia games retro tá caro pra caramba, né gente? Então, ó, temos também aí, ó, no mercado essa opção aqui, né, que é do Raspberry Pi, ó Olha aí, ó, eu tô jogando numa TV de 55 polegadas, cara, e olha só a qualidade, meu Olha a qualidade do negócio, ó, impressionante Gostei demais, hein? Ó, tá aprovado, hein? Tá aprovado aí, ó, eu tenho o Super Nintendo, jogo isso aqui, ó, na TV de turbo A imagem é boa também, mas, cara, esse Raspberry Pi aqui, ó, na TV de 55, tá da hora, hein? Galera, e quem quiser, ó, vem pra cá, né, vem pra cá Quem tiver interesse aí, ó, em Raspberry Pi, tá? A loja também vende Tem aqui, ó, o modelo, o modelo padrão, né, tá? O modelo padrão aí E se você quiser, né, aquela casezinha já personalizada, tem aí, ó, do Super Nintendo, olha que bacana Beleza? Então, aqui, ó, tem todos os jogos aí, desde o Atari até o Play 1 aí, beleza? Então, ó, vai aí com os controles, você pode conectar aí na internet também, beleza? É só negociar com isso aqui, ó, o WhatsApp tá na descrição Agora a gente vai falar dos games atuais aí, beleza? Então, galera, agora vamos falar de preço, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês aí os preços dos principais consoles que são vendidos aqui na loja, beleza? E falando em preço, tá, também venho dar um toque pra vocês aí Galera, quando você estiver fazendo pesquisas aqui, a gente sabe que na loja, na Santa Efigênia tem muitas lojas e tal, né? Galera, dêem preferência pra lojas que vocês conhecem, que tem credibilidade Que vai te dar um pós-atendimento legal, entendeu? Que é isso que você vai encontrar aqui na loja, tá? Um pós-atendimento muito bom e também, é... Vocês fazem até amigos aqui quando faz a compra aqui na loja, tá? Então sempre, sempre visem isso daí, tá bom? Se a loja ela te atende bem, se te dar um pós-atendimento legal, tá bom? Pra você estar finalizando a compra, tá bom? Beleza? Então, gente, ó, começando aqui, ó, vou fazer logo já o preço do Nintendo Switch aí, ó Que é um dos meus sonhos de consumo, tá? Eu já tenho o PS4 já E como videogame secundário, cara, eu queria muito ter o Switch Porque eu sou fã, né? Eu sou fã da Nintendo, sou um nintendista aí Um nintendista danado Então, galera, ó A gente tem aqui hoje, ó, Nintendo Switch, tá? Esse aqui é um modelinho que a galera tem mais preferência, né? Um modelo com os Joy-Con aí cinza, né? A gente sabe que tem aquele outro lá com os Joy-Con coloridos, né? A gente tem aí, ó, do modelo cinza, tá bom? Produto novo aí, tá? Você chegando aqui na loja aqui, ó Além de ser bem atendido, né? Você vai estar levando um console aí novo, tá? Eles vão deslacrar na sua frente E também vai testar e fazer a primeira configuração na sua frente, tá? Esse Nintendo Switch hoje novo Ele está saindo por 1629, tá? Também, ó Se você quiser levar aí, ó Os Joy-Cons aí pra eu estar jogando de dois, né? E tal A loja aqui, ela tem muitas coisas de Nintendo Switch, tá? Aí é um diferencial também, ó Tem o controle aí, ó Pro Controller, né? Tá? E também uma variedade de jogos, gente Tem uma variedade de jogos aqui, ó Deixa eu pegar aqui alguns exemplos, né? Os donos de Switch aí, às vezes, sofrem, né? Com falta de jogos, né? Aqui na loja aí tem bastante também, ó Caso você tenha Switch aí e queira comprar jogos É o Mario Kart 8 Da hora esse Mario Kart, hein? Donkey Kong também, aí, ó O jogo da minha vida aí, ó Legal pra caramba, beleza? Então, Nintendo Switch tá 1629, beleza? Isso sem jogo, tá bom? Aí você quer negociar um joguinho pra ir junto com o seu console Negocie o preço com eles aqui também Que eu tenho certeza que vai dar negócio, tá? E falando de Nintendo ainda, gente Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó Porque tem o Nintendo Mini, né? Os mais saudosistas aí, ó Quiser jogar o Nintendo Mini aí na TV aí de... Que tem HDMI, né? Nessas TVs novas Cara, a imagem fica sensacional também, hein? Com esse Nintendo Mini aqui, ó Já vim com alguns jogos, né? Instalados nele Dois controles Esse daqui é um produto original, tá? Da Nintendo, tá bom? Esse daqui não é Raspberry Esse daqui é original, tá? E ele está custando... 549, gente 549 aí, ó Com dois controles, tá? E os jogos já instalados Beleza? Galera, agora a gente vai falar, tá? Do Xbox One De 1TB Com todos os cabos, né? E o controle, tá? De 1TB de armazenamento, tá? Não é 500GB É de 1TB, beleza? Esse console hoje Ele está saindo por 1199, tá? 1199 Xbox One X Oh, desculpa Xbox One S Tá? De 1TB, beleza? Lembrando que a loja também tem o Xbox One X, tá bom, gente? Caso alguém tenha interesse aí Também tem, tá? Então entre em contato com eles aí no WhatsApp, tá bom? Para vocês estarem negociando, beleza? Ó, agora vamos partir para a Sony aí Para os Playstation, né? A gente tem aí, ó O PS4 Slim De 500GB, tá? O mais barato Vou começar pelo mais barato Até o mais carinho, tá bom? Então o PS4 Slim De 500GB Com o controle de todos os cabos Ele está saindo hoje Por 1.399, tá? Lembrando Que você vai chegar aqui Além de ser bem atendido, né? A galera vai vir aqui Vai testar o console na sua frente Vai deslacrar ali A caixa na sua frente Você vai sair aí com o console 100% testado, tá? E uma negociação aí 100%, beleza? Aí você quer um PS4 com mais armazenamento Você quer de 1TB aí Que você quer baixar os jogos lá da Plus Tem também aqui o PS4 Slim de 1TB, tá bom, gente? Com o controle também Ele hoje está saindo por 1.599, tá? Se você quiser levar também com jogos Também tem um bundle ali, ó Com 3 jogos, tá? Tem vários bundles aqui com 3 jogos Ele vem com um controle Os 3 jogos Também vem ali, ó Os 3 meses de PSN Plus grátis, tá? Ele hoje está saindo por 1.799, tá bom? PS4 Slim de 1TB Com 3 jogos Os 3 meses de PSN Plus 1.799 Ainda falando de Playstation Mas o Playstation Mini, tá? O Playstation Classic Mini aí, ó Galera que gosta de colecionar e tal Tem aí também na loja, tá? Esse aqui é o PS1 Mini Que já vem com os jogos instalados aqui nele, né? Produto oficial aí da Sony, né? Playstation, tá bom? Esse console hoje Ele está saindo por 2.99, tá bom? 2.99 aí, ó Ó, está aqui o conteúdo da embalagem, tá? Vem o game, né? O PS1 Mini, os dois controles E os cabos, tá bom? A loja também trabalha com semi-novo, tá bom? Então se você quer economizar aí E quer pegar um semi-novo Tem aqui também na loja Se você quiser também Pegar o seu console aí Da geração anterior Xbox 360, o PS3 E quiser dar como parte de pagamento Para estar pegando lá os consoles mais novos Como PS4, Xbox One, Nintendo Switch A loja também faz isso, tá bom? Então, entre em contato com eles aí No WhatsApp e tal Então, vem aqui na loja Pessoalmente Traz o seu game Tá? E tenta negociar com eles aí, tá? Esses consoles aqui Semi-novos A loja vende aí Com garantia também Tá bom? Então, ó Tem aqui, ó Xbox One O 7 Tem aí o Xbox 360 Aí pra criançada, né? Tem o PS3 Tem aí, ó PS2, cara Olha que legal, ó PS2, mano Temos também aqui, ó PSP Tá, gente? PSP aí, ultimamente Tá difícil de encontrar, né? A gente sabe a dificuldade E é um baita console portátil aí Legal pra caramba Então, ó Você precisou de usados também Dá uma passadinha aqui na loja, beleza? Bom, aí chegou a hora da gente Dar uma passeada aqui na loja, tá? Então, ó Tem também os acessórios, tá, gente? Aí, ó Tem aí, ó O headset Headset aí, ó Pro seu console, tá? Temos aqui, ó Também, ó Headset com o Xbox One Aí, ó Headset do PS4, tá? Tem aí também uma variedade de controles, tá? Aí, ó Controle Elite, cara Do Xbox One Controles aí das edições especiais aí Do PS4, tá bom? Olha aí, ó Que bacana Pro Controller do Nintendo Switch Tá? Controle de Xbox One Controle de Xbox 360 Tá? Então tem uma infinidade aí De acessórios também, tá, gente? Galera aqui tem aí, ó O Nintendo Wii Tá? Tem aí também, ó O Wii Remote O Nunchuck R4, tá? Ó Carregador Tem bastante coisa aí Então, gente É uma loja bem completa, tá? Você precisa aí também, ó De controles, arcades aí Tá jogando um The King of Fighters Tá jogando aí um Street Fighter Mortal Kombat Tem aqui na loja também Lembrando que essa daqui, tá, gente? Esse controle arcade aqui É aqueles que você conecta na TV Que tem mais ou menos 12 mil jogos Aí, ó Conecta na TV, cara E faz alegria aí, ó Tá custando quanto hoje esse controle aqui, ô Ney? Ele é controle duplo Seis Não Seiscentos Seiscentos reais aí, gente Ó Controle duplo Tá? Pra você meter combo aí, ó No The King of Fighters Aí, ó Não tem preço, né? Tá? Então, ó Tem também aqui, ó Os lançamentos, tá, gente? Tem bastante lançamento aí na loja Apesar de lançamentos, né? Tá comprando aquele game, né? Que até é difícil de se encontrar Tem bastante coisa aqui também, tá? A loja tem os novos E também tem os seminovos, tá? Tanto de PS3 De PS4 De Xbox One Xbox 360 E de Nintendo Switch Olha que bacana, né? Tem bastante coisa aí Então, galera É uma loja bem completa aí Se você usar aí De qualquer coisa Já sabe, né? Corre aqui pra Mil Graus Games Olha aí, ó Que bacana também, ó A câmera Playstation, tá? É difícil de encontrar, hein? A câmera Playstation tem aqui também, ó Beleza? Então, você vai vir aqui Você não vai perder Não vai perder negócio Também não vai perder viagem Porque o que você procura Tem aqui Tá bom, gente? Então, galera O vídeo de hoje foi isso daí Espero que vocês tenham gostado, tá? Recadinhos finais, tá? Se inscreva no canal da loja Tá aí na descrição Rola aí a descrição aí Você vai ver O canal da loja O Instagram O WhatsApp O Facebook, tá bom? Se inscreva lá no canal da loja Que tem novidades, hein? Tem o sorteio aí Que tá rolando, tá? Sorteio de quando chegar Nos dois mil inscritos Tá bom? Então, se inscreve lá, cara De graça Se você vai acompanhar as novidades Ainda concorre a sorteios Olha que bacana, né? Então, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like aí Pra fortalecer o nosso trabalho Tá? Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda E a gente se vê nos próximos vídeos E nas próximas lives, beleza? Falou, galera Valeu!